Olá gente, tudo bem? O meu nome é Giovanni, sou mais conhecido aqui na minha região como Maestro Giovanni. E eu estou aqui para ensinar a vocês violão popular. Então, o nosso curso é um curso bem básico para aqueles alunos que não conhecem nada, absolutamente nada de violão. Então, se vocês já tiverem algum conhecimento de violão, esse não é o curso ideal para vocês. O nosso livro de aprendizado aqui é o básico, o inicial. Bom, muito bem. Inicialmente, nós vamos apresentar para vocês o violão, as partes de um violão. Bom, o aluno, se ele realmente está interessado em aprender violão, ele deve pensar no seguinte. Eu tenho que adquirir um instrumento que eu possa utilizar durante muito tempo. Então, se você ainda não tem violão, você vai procurar uma loja especializada aí na sua cidade, de instrumentos musicais. E vai procurar um instrumento bom. Quando eu digo um instrumento bom, é um instrumento onde você vai obter uma afinação perfeita em toda a extensão do braço do violão. Porque existem instrumentos aí no mercado, preço relativamente barato, mas que quando você vai conferir a afinação, ela muda à medida que você avança no braço do violão. Então, vamos prestar atenção nisso para que a gente possa ter um instrumento, por muito tempo, porque a gente não tem que trocar o instrumento e jogar dinheiro fora. Bom, nós estamos indo à direita do vídeo, as partes do violão. Nós vamos falar aqui rapidamente, tá? O violão, ele é formado pelo corpo do violão, que é essa parte aqui. Bem chamada de caixa de ressonância. A boca do violão, lá onde o som entra para a caixa de ressonância. O braço do violão, certo? E essa parte aqui também chamada de mão. A mão no violão. Aqui na mão, nós temos as tarraxas, que é onde nós vamos fazer a afinação das cordas do violão. Ok? O primeiro ponto de apoio das cordas do violão é essa pecinha aqui, ó. Essa peça branca aqui é a pestana, chamada de pestana. Ok? As cordas são apoiadas inicialmente aqui. O outro ponto de apoio para as cordas do violão é aqui, ó. Nessa peça aqui. É chamada de rastilho. Ok? O rastilho fica no cavalete. Essa parte aqui. Toda essa parte inferior aqui. Cavalete. Certo? Essas pecinhas de metal aqui, ó. Verticais. Que dividem o braço do violão em casas. Cada espaço desse aqui é chamado de casas. Essa pecinha aqui é o traste. Tá? Os trastes. Dividem o braço do violão em casas. Muito bem. Aqui nós temos o tampo, né? Essa parte da frente aqui, ó. O tampo. Né? Esse desenho aqui é o mosaico. Cada violão tem um desenho diferente, né? Um mosaico diferente. Ok? Isso aqui são as laterais, né? As faixas laterais, que vai unir o tampo com o fundo do violão. Tá certo? Bom, eu aconselho, né? Se vocês forem comprar um violão, vocês adquiram um violão com o afinal. O violador, certo? Principalmente para quem está começando, é muito importante. Porque quem nunca teve experiência com o instrumento ou com a música, né? Ainda não tem o ouvido educado para perceber a afinação entre duas cordas. Ou uma corda isoladamente. Então, para o aluno que está iniciando, isso aqui é muito importante, né? O afinador eletrônico. Alguns violões já vêm com o afinador eletrônico. Ele é vendido separadamente também. Certo? De qualquer forma, não tentem afinar o seu instrumento. Se vocês ainda não têm prática, se vocês ainda não têm experiência em afinação. Nesse afinador aqui, ó, nós temos também um equalizador. Para você usar o violão, né? Quando você estiver utilizando uma caixa de som. E tem aqui, veja bem, saídas, né? Onde você vai plugar o instrumento na sua caixa de som. O seu aparelho de som para amplificar o instrumento. Você tem aqui um violão acústico, né? E que pode funcionar também como violão elétrico. Né? Um som amplificado aí na caixa de som. Certo? Bom, apresentamos o instrumento aí para vocês. Agora, observem aqui do lado direito da tela. Vamos falar sobre as cordas do violão. Tá? O violão tem seis cordas. Contadas de baixo para cima. Observem aqui. A primeira corda é a mais fina. E ela é a corda Mi. A segunda corda é a corda Si. A terceira corda é a corda Sol. A quarta corda é a corda Ré. A quinta corda é a corda Lá. E a sexta corda, a mais grossa, né? Também recebe o nome de Mi. E o violão devidamente afinado. Vocês vão ouvir esse som. Primeira Mi. Segunda Si. Terceira Sol. Quarta Ré. Quinta Lá. Sexta Mi. Ok? É muito importante saber o nome das cordas, né? Para a nossa primeira tarefa. Memorizar o nome das cordas. Ok? Bom. Aqui nós falamos, observem aqui à direita, né? Sobre os tipos de cordas. Nós temos as cordas de aço e as cordas de nylon. Tá? Vamos acompanhar aqui. Temos dois tipos de cordas. As de aço e as de nylon. As de aço são mais usadas na guitarra elétrica. Que possuem captadores magnéticos, né? O violão, ele pode usar cordas de aço. Nesse aqui, está com cordas de nylon. Mas, você tem que verificar inicialmente se o seu violão, ele tem estrutura para suportar a tensão, né? Que é a força que as cordas estão esticadas, né? E essa força, vai fazer uma pressão, ação e reação, exatamente nessa parte aqui, que é a mais fraca. Certo? Porque aqui, na pestana, elas estão muito bem apoiadas. Né? Aqui, elas estão fazendo uma pressão aqui, ó. Estão puxando o cavalete. Então, se o seu violão não tiver suporte, o que vai acontecer? A tensão é tão forte nas cordas de aço, que vai arrancar esse cavalete aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ok? Mas, como é que eu sei se o meu violão tem estrutura para isso? Você vai observar aqui dentro, aqui, ó. Vamos lá novamente. Aqui. Tá? Tem um buraquinho aqui, onde você coloca uma chave, né? Que é o tensor de regulagem do braço do violão. Tá certo? Você não deve mexer, não, viu? Só o especialista, tá? O nutier, para fazer essa regulagem para vocês. Se ele tiver, né, essa fenda aqui, esse buraquinho aqui, ele já vem com a chavinha, é porque ele suporta, tá? As cordas de aço. Se você encontrou com o violão e não viu essa fenda que fica aqui, ó. Bem aqui. Não coloque cordas de aço, certo? Senão você vai estragar o seu violão. Ok? Bom, as cordas de nylon são próprias para um violão estudante. Que é o seu caso, né? Está começando. É isso mesmo? Então, você vai utilizar cordas de nylon, certo? Para não machucar muito a ponta dos dedos, que com o tempo vai ficar calejado. Isso é normal, né? Todo violonista, você pode observar, tem a ponta dos dedos calejados, né? Por causa da pressão que se faz sobre as cordas, né? O tempo vai calejando. Seu dedo, que ainda não está calejado, se você começar com a corda de aço, vai doer bastante, vai machucar bastante. O que vai acontecer? Você vai ficar desanimado, né? E vai acabar abandonando o instrumento, tá? Então, eu aconselho as cordas de nylon, inicialmente. As de nylon são próprias para um violão estudante. Soa com um timbre mais aveludado, né? As de aço, logicamente, tem um som mais metálico. Então, as de nylon são recomendadas para iniciantes. Eles não machucam os dedos. Mas isso não quer dizer que as cordas de nylon, né? Elas não são usadas por profissionais. Pelo contrário. Elas são usadas por grandes nomes da MPB. Como Caetano Veloso, João Bosco, Gilberto Gil, etc. Ok? O verdadeiro violão, que é uma estrutura para cordas de aço, possui um tensor. Nós já falamos nisso. O tensor é uma arte de metal que fica por dentro do braço do violão. Podendo ser ajustado com uma chave apropriada. Tá? O violão clássico usa, preferencialmente, cordas de nylon. Por causa da característica do som, que dá maior suavidade, né? As peças clássicas. As peças erudidas. Ok? Então, para você que está começando, cordas de nylon. Bom? Bom, vamos falar aqui sobre o uso das mãos. O uso das mãos. Bom, aproveitando que nós falamos sobre o violão clássico. O violonista, que toca violão, ele só se torna um músico completo quando ele estuda também o clássico. Ou seja, quando ele tem conhecimento da teoria musical. Quando ele sabe ler uma partitura. Né? Quando a gente começa a aprender um instrumento, a gente quer resultados práticos e imediatos. Eu já quero pegar o violão e sair tocando uma música. Isso é possível, inicialmente. Certo? Mas, com o tempo, é necessário que você aprofunde os seus estudos no instrumento. Então, eu aconselho também o estudo do violão clássico. Aqui no nosso canal, nós vamos estar postando, paralelamente, as aulas de violão popular e as aulas de violão clássico. Certo? Então, eu aconselho a acompanhar os dois cursos, paralelamente. O violão popular e o violão clássico. Você vai ver que o seu conhecimento sobre o instrumento vai aumentar bastante. Você vai ser um violonista de verdade. Um músico de verdade. E não apenas um tocador de violão. Tá bom? Bom, uso das mãos. Uso da mão direita. A mão direita. A mão direita é a responsável, olha lá, pelos ritmos indediliados. Né? Bate o Dão do sertanejo. Bacana, né? Ritmos e indediliados. Indediliados. Então, esses ritmos e esses indediliados é que dão característica às músicas. Né? Quando você começa a aprender violão, você começa com as batidas, né? O pessoal chama de levadas. Vamos aprender a levada da música tal, a batida. Certo? Com o tempo, com o tempo, e o estudo do violão clássico vai te ajudar muito nisso, né? Você vai aprender a dedilhar. Certo? Muita gente, né? Que já toca violão, tem uma vontade enorme de saber dedilhar, né? Fazer um acompanhamento dedilhado. Por exemplo, um boleto pode ser tocado, né? Com a batida, assim. Boleto. No dedilhado, ficaria assim. Veja uma diferença. A gente tem que saber, tanto fazer as levadas, as batidas, como também utilizar o dendilhado. Fica muito bonito. Nós vamos aprender isso. Os dedos da mão direita, olha lá, são representados pelas iniciais. P, minúsculo, para o polegar. I, minúsculo, para o indicador. M, minúsculo, para o dedo médio. E o A, minúsculo, para a esquerda aqui, olha, o anel A, tá? Então, fica P, I, M e A. São as indicações que nós vamos utilizar, tá bom? Isso para a mão direita. E a mão esquerda? A mão esquerda é a que vai fazer as posições aqui, as botas, né? Os acordes. Então, com os dedos da mão esquerda, eles passam a ser representados por números. O polegar da mão esquerda, ele é apoio. Vai ser colocado aqui, olha. Aqui atrás. Nessa posição aqui, olha. Desse jeito aqui. Bom, gente. Nada de colocar o polegar assim. Aparecendo aqui em cima. Vamos começar a acostumar, desde agora, a deixar o polegar assim. Tá bom? Então, a palma da mão, a palma da mão, a palma da mão não encosta no braço do violão. Por isso que o dedo do polegar é colocado aqui. Vou mostrar de novo. Olha aqui. Nesta posição aqui. Certo? Ele é o apoio. O dedo indicador da mão esquerda, o número 1. O médio, o número 2. O anelar, o número 3. E o mínimo, o número 4. 1, 2, 3, 4. Tranquilo, né? Então, nós observamos que o violão, ele é tocado com oito dedos. E não com os dez dedos. Oh, que interessante. Não é? Na mão esquerda, nós usamos esses quatro aqui. E na mão direita, o mínimo não interfere. Ele não toca. Ele não participa. Certo? Não é usado para ferir as portas do violão. É só o indicador, o médio e o anelar. Ok? Muito bem. Bom, vamos falar sobre a posição da mão direita. Vamos afastar um pouco mais aqui, para que vocês possam perceber. Olha assim, mão direita. Tá? O braço do violão, olha aqui. Braço do violão, braço do violão daqui. Braço direito do músico. Tá? Nós vamos apoiá-lo naturalmente. Aqui em cima. E deixa a mão cair. Observem que a mão, ela vai formar, certo? Uma curva. Olha só. O punho vai estar curvado. E a mão cai naturalmente sobre as portas do violão. Entendeu? Nada de ficar tocando o violão assim, ó. Tá? Com o punho apoiado aqui no tanto. A posição é essa aqui, ó. Observando? Outra coisa. É... É... Como apoiar o violão? Olha. A maioria das pessoas apoia o violão aqui na perna direita. Certo? O violão apoiado na perna direita. Dá para tocar? Dá. Mas, principalmente, né? Você que é pai, você que é mãe, quer que o seu menino, sua menina toque o violão. Ele serve o seguinte. Se o menino, o menino, tem uma altura avantajada, né? Os meninos hoje estão crescendo. Muitas meninas também. Nessa posição aqui, olha só. Para fazer uma posição, olha o que que acontece. Eu vou ter... Dobrar a coluna. Certo? A pessoa fica assim, ó. Curvada. Isso, para a criança, para o adolescente que está em formação, isso é prejudicial. Ok? Isso é prejudicial. Então, a posição clássica, nós vamos falar isso lá no violão clássico, né? Nos diz que o violão deve ser apoiado na perna esquerda. Olha como é que mudou o posicionamento. Disso aqui, passei para isso aqui, ó. A postura ficou melhor. E a mão esquerda vai trabalhar melhor no braço do violão. Inclusive, tem até um apoio. A gente consegue, com as lojas especializadas, para o pé. Se você colocar o pé sobre o apoio, aí você vai ficar com o violão. Mais alto ainda, né? Uma posição mais cômoda ainda. Ok? Bom, na falta desse apoio, desse panquinho, né? Com apoio para o pé esquerdo, você pode trazer o violão para a perna direita. Em vez de você apoiar ele assim, ó. Você traz ele aqui, ó. Apoia essa parte aqui, ó. Na coxa direita. Certo? É a posição que eu uso constantemente. Onde eu tenho uma postura melhor, né? Parece uma postura melhor. Ok? E não fico urbado. Certo? O braço do violão fica livre, né? Para o trabalho, para a esquerda. Certo? Cada um vai verificar aí, né? A posição em que ele se sente melhor. Certo? Isso para o violão popular. Violão clássico é outra coisa. A gente tem que adotar a postura clássica. Aqui não. O violão popular, né? Você pode ficar à vontade para escolher a sua posição. Nós estamos apenas dando algumas dicas aqui. Bom? Muito bem. Falamos então sobre a posição da mão direita. A posição da mão esquerda agora. Já falamos sobre o polegar, onde ele fica apoiado. O polegar tem uma função tão importante quanto os outros dedos, pois ele servirá para orientá-los, né? E para dar um perfeito equilíbrio de colocação. Certo? A postura da mão esquerda é muito importante. Vai facilitar o aprendizado. Se você acostuma a tocar violão assim, né? Como a gente vê, a maioria das pessoas fazemos dedão aqui em cima aqui, ó. A palma da mão encostada no braço do violão. Quando você for fazer uma pestana, essa posição aqui, ó. Olha só o que que aconteceu. Obrigatoriamente, o polegar teve que ficar na posição correta. Aí você vai ter dificuldade. No maestro, eu não consigo fazer pestana. Por quê? Porque nas posições mais simples, você fazia isso aqui, ó. Tá certo? Quando você teve que fazer isso, olha a mão. Olha o que que aconteceu com a mão, ó. Essa é a postura correta. Certo? Então vamos acostumar desde o início com a postura correta. O quê? Muito bem. Então a palma da mão não encosta, olha lá, no braço do violão. Certo? Cifras. É o nosso próximo assunto aqui, ó. O método popular, né, é o violão com cifras. Certo? Então nós temos que aprender as cifras. Cifras são letras que representam os acordes. O que são os acordes? São as posições que eu faço aqui, ó. São acordes. Ok? Acordes são três ou mais sons, as notas musicais, ouvidos simultaneamente, ao mesmo tempo. Ou então assim. Isso é um acorde. Nota musical. Uma por uma. Um acorde. Mesmo, né? Isso é. As cifras, elas têm o nome das notas musicais. Porém, elas não são notas musicais, tá? Elas representam um conjunto de notas. E não uma nota isoladamente. As notas musicais, todos nós conhecemos, né? São sete. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Canto? Nas cifras, cada letra representa o nome de uma nota musical. Então, nós vamos usar o C para representar o dó. O D para representar o ré. O E para representar o mi. O F para representar o fá. O G para representar o sol. O A para representar o lá. E o B para representar o si. Ok? Complicado? Você acaba acostumando. Né? No tempo, você vai acostumar. Certo? Com essa linguagem aqui. Linguagem das cifras. Repetindo. C, dó, d, ré, e, mi, f, fá, g, sol, a, lá, b, si. A sua segunda tarefa. Memorizar isso aqui. Os acordes das posições, que já deve que eu falar, né? Podem ser maiores ou menores. Isso nós veremos com mais detalhes, né? Na teoria musical mais adiante. Por enquanto, vamos aprender apenas o essencial para executarmos o nosso instrumento. Né? É isso que todo mundo quer. Focar uma música. Os acordes maiores são representados por letras maiúsculas. E os acordes menores por letras minúsculas. É maiúsculas. Desculpem, maiúsculas. Seguidas de minúsculas. Fica assim, ó. O acorde de dó maior é representado pelo C maiúsculo. Dó maior. C maiúsculo. Já o acorde de dó menor é representado pelo C maiúsculo, que representa o dó, né? Olha lá. Acompanhado do M minúsculo. C, M, então, é dó menor. Dó maior. Dó menor. Fácil, né? Cada acorde é executado no violão através de uma posição. Nessa primeira lição, nessa primeira aula, nós vamos aprender duas posições bem fáceis para que nós possamos tocar a nossa primeira música. Tranquilinho. As posições, bem como o nome das cifras, deverão ser bem memorizados, né? No início, surgirão algumas dificuldades, pois os dedos da mão esquerda deverão apertar e apertar as cordas contra o braço do violão para que se produza um som agradável, né? No começo é complicado. Você faz a posição... O trem não sai. O trem não sai. Você aperta, aperta, o som não sai. Isso é normal. Tá? Porque se formamos, né? Tem que acostumar com a pressão exata para apertar a corda que produzir o som. Isso leva tempo, né? É apenas com a insistência que o som vai ficando bonito. No começo, não vai sair um som assim. Tá? Muito bem. Isso irá provocar calo na ponta dos dedos, como nós falamos, e no início do aprendizado podem ser doloridos. Por isso, a importância das cordas de nylon. Mas não se preocupe, porque todo violonista já passou por isso. Você também irá superar essa dificuldade inicial. Tá? Não se esqueça, muito importante, que as unhas dos dedos da mão esquerda que pressionam as cordas devem estar bem cortadas. As unhas da mão esquerda não podem estar grandes, né? Não dá para tocar violão com as unhas da mão esquerda grandes. Mas, principalmente as mulheres, deverão ter isso sempre em mente, né? Quer tocar violão? Vai ter que sacrificar as unhas, né? É um sacrifício que o instrumento exige. Porém, em troca, ele irá proporcionar muitos momentos de alegria e prazer. Só quem toca violão, né? Que sabe o que eu estou dizendo. Vamos, então, apresentar duas posições para vocês, tá? A posição de Mi menor e a posição de Ré maior. Olha, nos sites especializados aí em cifras, né? Letras de músicas cifradas, nós vamos citar aqui dois. Vamos, né? O cifra.com, o cifra.com, o cifra.com, o cifra.com, né? Vocês já devem conhecer, né? Quem não conhece porque está iniciando agora mesmo, né? Nunca teve experiência com violão, mas quem já toca alguma coisa, né? Já conhece o cifra.com, o cifra.com, o cifra.com. Onde vocês vão ter o bracinho do violão desse jeito aqui, ó. Vendo o bracinho do violão? E vamos entender o seguinte. Nesse desenho aqui, nesse bracinho do violão, o violão, ele está posicionado de tal forma que a sexta corda, a minha mais grossa, esteja, para quem está olhando de frente, à esquerda. Então, o violão está assim, ó. Tá? Voltado de frente, para quem está olhando o bracinho do violão. Né? A posição que ele vai ter que fazer, tá certo? A sexta corda está à esquerda, a mais grossa. E a primeira, a corda minha mais fina, está à direita. Tá? Então, se você olhar o bracinho, entenda que o violão vai estar assim, ó. voltado para você, para quem está olhando. Certo? Dessa forma, como eu inserro, o círculo azul está me mostrando aqui onde é que eu vou pressionar as cordas. Então, veja bem, ó. É M. Está vendo aqui? Mi menor. A primeira posição que nós vamos aprender. Tá? Então, vejam as bolinhas azuis aqui, ó. Estão na segunda casa. Pressionando a quinta corda e a quarta corda. Está vendo aqui? Está vendo aqui? Na segunda casa. Essa casa aqui. A quinta corda. E a quarta corda. Nós vamos usar os dedos da mão esquerda, tá? Para pressionar essas cordas nos pontos onde estão indicados aí. Bom, a maioria das pessoas fazem essa posição assim, ó. Com o primeiro dedo da mão esquerda, estou tendo com o meu um, você aperta a quinta corda da segunda casa. Aperta a quinta corda na segunda casa. Fica assim. Está vendo lá? A maioria das pessoas faz assim, ó. Com o seu desenho. O dedo um e o dedo dois. Vamos mostrar aqui, ó. O dedo um e o dedo dois. Tá? Eu aconselho, em vez de usar o dedo um e o dedo dois, usar o dedo dois e o dedo três. Dessa forma aqui, ó. O dedo dois. Aperta a quinta corda na segunda casa. Quinta corda na segunda casa. E o dedo três. Aperta a quarta corda na segunda casa. Fica assim, ó. Em vez da posição ficar assim. Ela fica assim, ó. Esse dedo aqui, ó. Olha aqui. O indicador. Fica livre. Depois vocês vão ver a importância desse dedo aqui ficar livre, tá? Vamos acostumar já a fazer a posição assim. Ok? Olha lá. Outro lado aqui. Ok? Muito bem. Então, o que é que nós vamos fazer, ó. Com o dedo polegar, vamos para o direito. Nós vamos passando aqui, ó. Corda por porta, começando da sexta. Para chegar até na primeira corda, né? Para verificar o som, ó. Principalmente onde as cordas estão apertadas. O som tem que fazer um pinho, viu? O som ficou assim. Aperta mais. Até o som sair. E o louco, olha assim. Bacana, né? Essa é a primeira posição. A outra posição que nós vamos aprender é a posição de Ré maior. Olha aqui, ó. A direita aqui do vídeo, ó. D maiúsculo. Ré maior. Certo? Olha lá. Nós temos bolinha azul na segunda e na terceira casa. Presta atenção. Segunda casa e terceira casa. Ah. Na segunda casa, nós vamos usar. Presta atenção aqui. Dedo número 1. Vai raciocinando aí. Dedo número 1. Vai apertar a terceira corda. Que é a corda sol na segunda casa. Vem ver? Dedo número 1. Na terceira corda. Na segunda casa. Dedo número 2. Vai apertar a primeira corda. Na segunda casa. E o dedo número 3. Vai apertar a segunda corda. Na terceira casa. A posição vai ficar assim. Vem aqui a minha mão. Esquerda. Mesma coisa. Começa lá em cima. Para ver se o som está saindo, né? Se todas as cordas estão vibrando. Ficou assim? Aperta mais. Ok? Esse é o primeiro trabalho que vocês vão ter durante a semana. Certo? Todos os dias pegar o violão. E montando essas posições. Porta por porta. Bem devagar. Pode brincar com o violão. Fazer a batida que você quiser. Inventa as batidas, tá? Mas... Montando a posição. Para que o som saia bonito. Procura mudar de uma posição para outra. Até adquirir velocidade. Na passagem, tem uma posição para outra. No começo, como é que fica? Por exemplo, você está fazendo um ritmo qualquer lá. Três batidas. Aí, quando você vai mudar de posição. Depara. Olha lá. Coloca bem devagarzinho os dedos. Não é assim? Para poder fazer a posição. Depois, para de novo. Monta a outra. Isso é normal. Isso é normal para quem está aprendendo, né? E começa. Começa desse jeito. Certo? Agora, todo dia pegando um pouquinho. Praticando. No final da semana. No final da semana que vem da próxima aula. Já vai estar tocando. mudando as posições bacana. Mudando as posições bacanas. Sem parar. Sem dar. Esquervalo. Entre uma posição e outra. Ok? Muito bem. Então, nós ensinamos aí a forma correta dos dedos da mão esquerda para essas duas posições. Certo? Treine essas duas posições separadamente e depois, igual eu falei, treine a passagem de uma posição para a outra. Tranquilo? Vamos falar agora a respeito do ritmo. O ritmo, ele é um dos elementos que compõem a música. Como nós vimos no início desta lição. No violão popular, o ritmo é muito importante. São as levadas, as batidas, os dedilhados que nós fazemos aqui na mão direita. É o ritmo. É preciso desenvolver a coordenação motora. Para que se possa tocar bem o violão. É, coordenação motora. Não há coisa pior de se ver e ouvir do que um tocador de violão. Não há coisa pior de se ver e ouvir do que um tocador de violão. É melhor nem tocar. Mas você tem que colocar na cabeça o seguinte. Você não é um tocador. Agora, no começo, pode até ser. Lembre-se disso. Você é um músico de verdade, um músico de qualidade. Você está estudando é para isso. Portanto, você irá aprender da forma correta. Para que quando você estiver tocando e cantando, todos percebam a qualidade de músico que existe em você. Olha, a forma de segurar o violão. O posicionamento das mãos. Do corpo. E a técnica que você utiliza. revelam a qualidade de músico que existe em você. A qualidade de músico que você é. O tipo de músico que você é. Certo? O ritmo, ele está intimamente relacionado com o tempo. A pulsação que caracteriza o tempo é a fórmula para a execução do ritmo. Pulsação, tempo. Já observaram como que as pessoas batem palmas para acompanhar uma música? Ou batem o pé? Intuitivamente, toda pessoa, mesmo que nunca tenha estudado música na vida, sabe disso. Consegue acompanhar a pulsação, os tempos da música? Batendo palmas ou então batendo o pé. Vamos começar com um ritmo bem simples. Que é o ritmo de valsa. Olha, a valsa tem três tempos. Por isso, dizemos que ela é executada no compasso ternário. Vamos começar a aprender essa linguagem técnica, né? O compasso ternário, há três tempos. Tá? Tudo isso nós veremos detalhadamente na teoria musical mais adiante. Enquanto aprenderemos apenas o necessário para nós conseguirmos tocar a primeira música. Depois de treinar as duas posições, Mi menor, E é maior, Você deverá praticar o seguinte exercício. Usando o polegar da mão direita, Deslize o dedo nas cordas do violão, Igual eu falei, Da sexta para a primeira corda, E em seguida você vai dar duas batidas no mesmo sentido, Com os dedos indicador e médio, Contando um, dois, três, Um, dois, três, Um, dois, três, São três tempos. O primeiro tempo, Olha aqui as setinhas aqui mostrando, O primeiro tempo, O primeiro tempo, Com o polegar, Tá? Para baixo, O polegar, Para baixo, No primeiro tempo, O segundo tempo, Indicador e médio, Desse jeito, Ok? O terceiro tempo, Também indicador e médio, Também indicador e médio, Entenderam? Então vai ficar assim, Polegar, Indicador e médio, Indicador e médio, Um, Dois, Três, Um, Dois, Então veja, O primeiro tempo, Sempre com o polegar, Para baixo, Um, Dois, Três, Um, dois, três, dois, três. Difícil. Não, não é? Só treinar é só praticar. Temos coordenação motora. Já mostramos como executa o exercício corretamente. Vocês vão treinar isso aí. Agora, treine o ritmo de balsa usando as duas posições que você aprendeu. Toque dois compassos. São esses espaços aqui entre essa barrinha e a outra. Cada espaço desse aqui é um compasso. Vamos dizer isso mais detalhadamente na teoria musical. Vai tocar dois compassos com o acorde de Mi menor e dois com o Ré maior. Certo? Do jeito que está aqui. Dois Mi menor, dois Ré maior, dois Mi menor, dois Ré maior. Fazendo o compasso ternário. Então fica assim. Um, dois, três. Isso foi um compasso. Agora o outro. Um, dois, três. Tocou dois compassos? Muda para Ré maior. E faz novamente dois compassos em Ré maior. Um, dois, três. Um, dois, três. Troca. Um, dois, três. Um, dois, três. Troca. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vai treinando isso aí até que você consiga mudar as posições sem interrupção. Então o exercício fica assim. Um, dois, três. 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 Recebendo? Duas vezes. Dois compassos em cada poraça. A mudança de posição de Mi menor para Ré maior É uma das dificuldades que você irá encontrar Treine bastante, pois é preciso mudar de posição Sem perder o ritmo da música Esses tempos são iguais Você não pode fazer assim 1, 2, 3 Não Tem que ser iguais Tem que ter a mesma duração 1, 2, 3 E é lento, é devagar Não adianta querer correr não É bem devagarzinho 1, 2, 3 1, 2, 3 Depois 1, 2, 3 Até o final do exercício Bacana Aí é que entra a coordenação motora Mudar de posição sem perder o ritmo Coordenar os movimentos da mão direita com a mão esquerda Agora, depois que vocês estudarem isso aí Vocês vão mudar o exercício Treine um compasso em Mi menor Está vendo aqui? E dois em Ré maior Olha só 1, 2, 3 Muda 1, 2, 3 1, 2, 3 Muda 1, 2, 3 Troca 1, 2, 3 1, 2, 3 Troca 1, 2 Perceberam? 1 em Mi menor 1 compasso em Mi menor E 2 em Ré maior Então fica assim 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 3 4 4 5 6 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 12 13 13 Então na música cantada As sílabas das palavras Acompanham o ritmo da melodia Olha que interessante Isso é o que se chama O que nós chamamos de Divisão métrica Quem for estudar o clássico Vai aprender isso aí Todo compositor Que faz a música Tem que levar isso em consideração Na hora de transformar uma letra Em melodia Tá certo? Tá certo? As sílabas das palavras acompanham o ritmo da melodia Sua primeira música será uma música do cantor e compositor Geraldo Mandré Né? Pra não dizer que não falei das flores Estou caminhando e cantando, né? Que todo mundo conhece Observe que as sílabas Que vão aparecer aqui na frente Grifadas Representam o primeiro tempo de cada compasso Ou seja Nessas sílabas você deverá estar usando o polegar Com o movimento para baixo Da mesma forma que você estudou nos exercícios anteriores Olha Você só vai conseguir tocar essa música e cantar Se você fizer os exercícios que nós estamos mostrando aqui Tá? Se não, não dá não Tem que exercitar primeiro Isso pra quem está começando Viu, gente? Pra quem nunca pegou no violão na vida Tá? Bom Olha aqui, ó Tá aí a música Né? De Geraldo Mandré Pra não dizer que não falei das flores Que nós vamos aprender na próxima aula Né? Porque eu quero que inicialmente vocês Façam os exercícios Pra na próxima aula a gente aprender a tocar essa música aí Certo? Bom Vocês vão notar uma diferença no ritmo Tá? O ritmo que nós estamos mostrando aqui É um ritmo de um compasso ternário A três tempos O ritmo original dessa música é esse aqui, ó Que é uma varanha Que também é tocada no compasso ternário A três tempos Um Dois Três Um Dois Três Pra facilitar pra quem está começando agora Pra quem está aprendendo Nós adaptamos isso aí no compasso ternário A três tempos Bem simplesinho A batida mais simples possível, tá? Que é essa daqui, ó Um Dois Três Dois Três Desse jeito aqui Tá certo? É assim que nós vamos aprender na próxima aula Vamos ouvir agora então um trechinho da música Né? O ritmo Do aranha Só pra vocês identificarem Né? E já ficarem aí com aquele gostinho de quero mais Para a próxima aula, né? Quero aprender essa música Vocês fizerem os exercícios Na próxima aula vocês estarão tocando essa música É assim Por talvez Me Desse jeito Lore Essa música É assim Que eu schwierbo E quais braços estarão soltando As escolas nas ruas E cantamos com os canções Paneando e cantando E seguindo a questão Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Até a próxima aula Bons estudos